Fala galera do Ranchinho Feliz Galera estou aqui dentro do galinheiro E agora eu vou escolher aqui Uns frangos galera Que é pra ir com abate Olha só Franguinho, olha só que bonitinho Eita Aí estou levando aqui os frangos E nós vamos selecionar Alguns frangos aqui Pra me estar levando eles Galera, estou aqui Hoje Dia de correria aqui no Ranchinho Estou aqui pra mostrar pra vocês Olha o tamanho dos frangos Franguinho Sême Olha que bonito 65 dias Cristã vermelhinha Já está pesando aqui De 2,5 kg a 3 kg E Já chegou Já ficaram pontos E já chegou Na época De partir pro segundo Processo Então pessoal Dia de correria aqui no Ranchinho Dia de pegar uns franguinhos Semi caipira Pro povo E que a clientela Está esperando os frangos aí Correria Suada O sol Resolveu Aparecer um pouquinho Meio nublado Mas é isso aí Mas é isso aí galera Tamo junto Meu Ranchinho feliz Tchau Obrigada Vamos pegar mais frangos aqui Pessoal Tchau 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 Tchau